Pelo nome me chamou E atraído eu fui Com grande amor me acolheu E me chamou de seu Maior amor que eu já senti Que nem posso medir Não quero mais sair daqui Em teu amor estou E não mais escravo eu sou O teu amor me libertou E de um pobre pecador O filho me tornou Aba, que bom que me encontrou Aba, em teu amor estou E por toda eternidade Vamos ser Só eu e você Pelo nome me chamou E atraído eu fui Com grande amor me acolheu E me chamou de seu Maior amor que eu já senti Que nem posso medir Não quero mais sair daqui Não quero mais sair daqui Eu sou O teu amor me libertou E de um pobre pecador O filho me tornou O filho me tornou Aba, que bom que me encontrou Aba, que bom que me encontrou Aba, em teu amor estou E por toda eternidade E por toda eternidade Vamos ser Só eu e você Amor me surpreende Sempre tão presente Gira todo medo Gira todo medo E me faz valente Amor me faz valente Amor furioso Me faz dependente Desse amor Do teu amor Amor que surpreende Sempre tão presente Gira todo medo E me faz valente E me faz valente Amor furioso Me faz dependente Me faz dependente Desse amor Do teu amor Do teu amor Aba, que bom que me encontrou Aba, que bom que me encontrou Aba, em teu amor Estou E por toda eternidade Amor estou Vamos ser Só eu e você Aba, que bom que me encontrou Aba, que bom que me encontrou Aba, em teu amor estou E por toda eternidade E por toda eternidade Vamos ser Só eu e você Amor 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 E aí